O Tom Brady, né? Ah, o Tom Brady. É, o Tom Brady. O Tom Brady, ele fala bem, né? Que você falou da... O próximo título, né? Qual o seu título mais importante, né? É, o próximo. Então a gente pensa nisso também. Ah, nossa, o Cruzeiro já ganhou tudo. Não tem mais título pra disputar. Realmente a gente não tem mais torneios que nós nunca conseguimos. Que não ganharam. Que não ganhamos. Mas a vontade é de aumentar o número rápido, né? Justamente. Então, eu acho que cada ano, nós estamos aí já pro 15º ou 16º, eu tô até meio perdido agora, o Campeonato Mineiro. A gente quer vencer o Campeonato Mineiro. 16º consecutivo, 15º consecutivo. Esquece que vencemos o ano passado e esse ano é diferente. É um grupo diferente. São pessoas que estão chegando, que também querem... Por isso que essa mescla, ela é importante. Pessoas que... Vencedoras, pessoas que querem vencer e aqueles que estão em busca do seu primeiro título. Então a gente tenta trazer esse equilíbrio pra que durante os treinamentos a gente consiga tirar o máximo dos atletas.